E aí galera, esse é o novo vídeo aqui pra vocês, pra quem me conhece, eu sou o Dani Jampa Estamos aqui na garagem com a Duster Galera, hoje vai ser uma dica aí pra vocês Que tem problemas com vedação da bobina do motor 2.0 Essas famosas bobinas aí, todo mundo sabe Quem tem Duster aí sabe que a vedação não presta das bobinas original, né? Ela entra água, ela entra areia, poeira, sabe de nada a vedação dela O pessoal sabe, é, até lavou o motor, vai molhar as bobinas Não tem pra onde correr, lavou o motor, vai penetrar água ali Vai dar a partir da vacina do painel Aquela luzinha laranja com a molinha no meio, laranja De que há algum problema elétrico na Duster Então estamos aqui com ela, descobrimos aí um método, uma forma melhor de vedar E eu vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos lá Estamos aqui na garagem com ela, né? Tá aqui Já foi trocado, galera, as bobinas já foram trocadas, beleza? As borrachinhas já bobinam Então aqui, ó Já vou tentar Não sei se vocês conseguem Deixa eu ver se eu consegui nada aqui Não sei se vocês estão vendo aqui, galera É aqui, ó Tá vendo aí embaixo um anel laranja Um anel laranja de vedação Pronto, aquela é a borracha que a gente colocou Aqui também tem É ali atrás, ó Não sei se vocês veem Aqui nessa outra também, ó Borracha laranja ali atrás Aquela borracha laranja E tem também essa borracha laranja ali atrás Pra ver ali atrás O anel de vedação, certo? Aqui tá com o motor dela Tô aqui com Vou até apagar aqui Estamos aqui com a borracha original que vem nela É um anelzinho bem fraco, na verdade, ó Olha só Bem molenga, fraco Bem fininho mesmo E vem as quatro aqui Beleza? E o que aconteceu, galera? Além de eu fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Eu vou desmontar e mostrar o anel pra vocês Que não deu tempo de eu gravar Estava sem a câmera E outra coisa é Eu vou tentar botar essa borracha Abaixo desse anel de vedação Eu não sei se vai dar certo A gente desmontou O Thiago lá na loja deles Desmontou, mas foi muito rápido Eu não estava com a câmera Pra gravar pra vocês Isso aqui é uma dica muito legal Porque geralmente a galera tem problema com essas bobinas Na hora da lavagem do motor Vai lavar ou vai passar no rio Botou o snorco no carro Mas se esquece que as bobinas Se bater água ali, ela para Ela para de verdade Não adianta Todo mundo aí que tem dust Tem que se ligar nessas bobinas desse carro Então Não adianta você botar o snorco Passou por cima com o carro Porque tem o snorco Eu vou passar em todo canto Aí bater água ali E na bobina Acabou seu carro O carro vai falhar Vai ficar sem força E aí? Aí deu problema, né? Não vai dar certo Então a gente achou esse método aí Já botamos Eu não botei, né? Mas amigos meus Já botaram silicone de alta temperatura Que é paliativo Com o tempo Veda Depois ele seca Por causa do motor muito quente E resseca A figura é tipo um Um pó Não presta, não serve Essa borracha aqui Foi a coisa que a gente achou Isso é uma borracha de canaleta Da vareta do motor do Fusca Justamente ela trabalha ali Em alta temperatura Uma borracha pra estar ali No calor E por incrível que pareça Ela entra um pouco apertada Na bobina Mas justamente tem que entrar apertada Pra poder vedar Porque se ela entrar folgada Ia ficar frouxo Ela entra um pouquinho Arrochada Você bota, né? Bota um W2 em 4 Um pouquinho pra escorregar Pra você também não tá forçando Nem arranhando a bobina Caixa ela Pronto Aí eu vou aproveitar aqui Vou desmontar e vou arrancar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como é que tá E vou tentar adicionar a original Por baixo Porque aí eu fico com essa Como se fosse uma externa E a interna fica essa borracha original Né? Que aí eu não tiro a original E adiciono uma melhor Aí ficam as duas Eu vou ver aqui desmontando Pra ver se eu consigo Pra desmontar é muito simples As bobinas Tá aqui, ó São 4 1, 2, 3 e 4 Né? Primeiro a gente vai tirar aqui A trava Tira a trava Vai ter um parafuso Que pega uma chave dessa Tamanho 8 Certo? É uma 8 aqui, ó Uma 8 Tem que ser uma chave L, galera Porque Ela fica aqui em cima Você tem que rodar aqui Não adianta botar uma chave de boca Porque você não vai ter como Trabalhar, né? Então tem que ser uma chave L Assim, ó Você trabalha a filé Bota lá E roda Eu vou tentar desmontar aqui Tirar uma primeira Pra mostrar pra vocês Pra ver como é que vai ficar Show De bola Vamos lá tentar Galera, vou tentar Tirar aqui Você aperta aqui, ó Acho que é assim Você aperta e puxa É É isso mesmo Você aperta Aperta Soltou Né? Vamos tentar tirar logo essa Eu não vou Tirar uma Eu não vou tirar logo tudo Vou tentar tirar Assim, ó Aqui devagar Lembrando, galera Tem que ter muita cuidado Com os parafusos Porque esse parafuso Ele tem uma rosca diferente É como se fosse ovalado Ele não é 100% reto Valeu? Valeu Ó, Saiu ela aqui a bobina Ela tá bem quente O parafuso tá aqui Um parafuso 8 como eu falei pra vocês Tiramos aqui Tiramos aqui o parafuso Ela tá bem quente galera Bem quente Mas ó Um dia de usado como é que ela ficou Ela realmente galera Deixa eu clarear aqui pra vocês Ela realmente galera Vedou Ela pegou mesmo no meio Não sei se vocês conseguem enxergar aqui Tem uma linhazinha aqui Ela realmente vedou De verdade Se você encaixou ela Ela não vai entrar por aqui por cima nem nada É realmente verdade Vou até passar um pincelzinho aqui que tá meio sujo Eu não gosto de deixar nada sujo Ele tá limpo, perfeito Então aqui as bobinas são originais Renault, tá aqui escrito o nome Renault Vamos tirar e montar uma por uma Aí o que eu tava falando pra vocês é isso aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tem a borracha dela original Que no caso ela vai encaixada aqui Ela fica abaixo Fica realmente nessas estrias que tem aqui Então no caso eu vou deixar ela Deu certinho Primeira Primeira Além de você ter adicionado essa Você coloca a original de baixo Essas aqui são as originais que vem nela Então meio que a gente não vai tirar de cima Tirar essa pra botar essa A gente só tira pra poder encaixar ela Porque ela entra apertada Depois que encaixou Volta com a original Você vai ter mais outra vedação Além de essa aqui é fraca Que praticamente não veda Então você vai ter as duas Deu certinho Praticamente é como se tivesse sido feito pra isso aqui Vamos montar de volta lá E eu já volto com vocês Então galera Pra montar é só fazer ao contrário Tá aqui ela Vamos montar Né Tá aqui a borracha Tá aqui a original Cachou certinho Pra botar de volta É só fazer o processo inverso Chega aqui ó Caixa ela Beleza Show de bola E vemos aqui com o parafuso Né Vou até botar um WDZ40 Nesse parafuso galera Pra não Né Botar um WDZ40 aqui Vocês sabem que eu sou Chato com o carro Né Pronto Vem aqui ó Bota um WDZ40 Nesse parafuso Parafuso novo aí ó Vou iluminar aqui agora Tem que ter cuidado galera Quando for arrochar esses parafusos Por que? É um parafuso que Ele é diferente A cabeça A A parte né Deixa eu ver se eu boto aqui É porque tá ruim de iluminar Arrochou Parou Justinho aí ó Laterais ali vedado Primeira mesmo Chega aqui ó A tomada Volta pro lugar Aproveitar e passar um pincel aqui também galera Que parece que tá sujo aqui em cima né Vocês sabem como eu sou Me perdoem Mas a gente tem que trabalhar Perfeito né Aproveitou que tá solto aqui ó Vem cá aí ó Encaixa Pronto Travou ó Show de bola Não tem o que fazer Tranquilo Vem aqui ó Chave L8 E tira E bota essa canaleta aí Não tem o que fazer Não tá a próxima ali Vou tirar a próxima E mostrar pra vocês Que também é fácil Vamos lá né Vamos dar aqui Vem daqui galera Que a garagem é meio escura Mas eu tento mostrar pra vocês Tem que ser ó É fácil tirar Usa os dois dedos assim Aperta aqui com esse aqui E puxa com esse pra trás Já tirou Vamos vir aqui ó Tranquilo ó Só O arrochão galera Arrochou parou Não é pra tá Arrochando Muito forte não Arrochou parou Aqui ó Tirando aqui ó Na manha Beleza Aqui ó Aqui ó Parafuso né Esse aqui é um negócio tranquilo De fazer galera Só ter paciência Tiramos ó Não tá Não tá Comido nem nada Mas esse parafuso galera É como se ele A rusca dele fosse um triângulo Aqui ó Acho que não dá pra vocês verem não Mas quando vocês De montar o de vocês aí Prestem atenção Essa rusca parece um triângulo O formato dela é triângulo Ela não é arredondada Essa rusca Ela é um triângulo Ela entra tipo assim ó Quando vai entrando Então tem que ter cuidado Eu já vi muita gente Que remoer isso daqui É bom vocês terem cuidado Quando for desmontar Vou puxar Só puxar aqui pra cima Aqui pra cima Aí ó Pra vocês verem galera A gente já Ó A gente já limpou ontem Isso aqui ó Tá vendo Olha daqui dentro Porque o meu tá sujado Mas eu vou galera Limpar isso daqui Beleza E já volto com vocês Tá aqui galera ó Já botei a borrachinha Tem o que fazer né Só adicionar de volta Eu vou finalizar esse vídeo aqui Com vocês galera Porque A partir de uma Todas são iguais Então Você tirou uma Consegue tirar as outras Só pra você ter a chave 8 Né Compra a borrachinha Coloca E Bota aí na sua Faz o teste aí né Deixa aí nos comentários O que é que achou Se gostou Se resolveu Minha maquia Pelo jeito Vedou de verdade Resolveu essa bronca Que tinha A camuleste é não né Borracha bem maior E é isso aí Essa foi uma dica Pra vocês aí De vedar a bobina Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou